Abre sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 3, versículo 1 até o versículo 12, nós estaremos lendo. O título da mensagem dessa noite é Palavras que Liberam Vida, Palavras que Liberam Vida. Tiago, capítulo 3, versículo 1 até o versículo 12, diz assim a Palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso também para refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus que, sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também, a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo como o mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo. É inflamada o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai. E com ela amaldiçoamos os homens, feito a semelhança de Deus. De uma mesma boca, procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa. Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos. Assim, tampouco pode uma fonte de água salgada dar água salgada e doce. Amém? Hoje nós vamos refletir um pouquinho sobre isso. Antes, só uma prestação de conta. O pastor Enoque está viajando em Santarém. E ele nos deu o privilégio, rico privilégio de estar ministrando a palavra para os irmãos. E eu quero com fidelidade honrar a nossa liderança. Primeiro honrar a Deus, o nosso Deus Todo-Poderoso. E honrar a nossa liderança por essa confiança que ele tem nos transmitido a nós. E que Deus possa falar poderosamente ao seu coração. Preste atenção no que Tiago escreve. Tiago afirma, mostra para nós. Que nós como cristãos devemos ter um proceder. Devemos ter um andar e um caminhar diante de Deus. E muitas pessoas pensam assim que o Novo Testamento é escrito para aqueles que não são, que estão lá fora. Mas todo o Novo Testamento foi escrito para a igreja. E Tiago capítulo 3, Tiago ele enfatiza isso. Quando ele pega e diz assim no versículo 10. De que isso não pode ser assim. Ele fala, meus irmãos, não deve ser assim. Queridos, as pessoas são marcadas por palavras positivas ou negativas. Todos nós somos marcados por palavras, sejam elas positivas ou negativas. Mas o que nós vemos em comum geralmente acontecendo. Pessoas que vieram para o Evangelho, que vieram para o Cristianismo. Pessoas marcadas por palavras negativas, palavras depreciativas, palavras que feriram, que machucaram. Palavras afiadas que marcaram as suas vidas. E isso na maioria das vezes, dentro dos nossos lares. Dentro das nossas casas, dentro do lugar que deveria ser o âmbito de amor, de carinho, de segurança e de proteção. As feridas mais profundas, vem de quem mais nós amamos. Por isso devemos tomar muito cuidado com a nossa língua. Palavras como, você é a ovelha negra da família. Palavras como, seus irmãos me dão muito orgulho, mas você só me traz vergonha. Palavras como, você nunca vai dar nada na vida. Palavras como, você nunca vai conseguir fazer uma faculdade. Na nossa família, ninguém fez faculdade. E não vai ser diferente com você. Na nossa família, todo mundo é burro. Você também. Palavras como, você vai se casar um dia. Você vai ver. Você vai sofrer tudo o que você está fazendo, eu sofrer. Palavras como, você vai casar com um homem que vai te bater todos os dias da sua vida. Você vai pagar tudo o que você está fazendo para mim. Meus irmãos, quantos de nós fomos feridos na nossa infância, na nossa adolescência, na nossa juventude. E talvez hoje, aqui se encontra homens e mulheres que ainda continuam se ferindo um ao outro. Marido ferindo esposa, esposa ferindo marido. Dizendo assim, bem que me falaram, que não era para casar com você. Você não vale nada. Olha a mulher que eu casei, olha o homem que eu casei. Bem que a minha mãe, bem que o meu pai. Irmãos, e isso tem trazido muitas vezes derrota. Mas hoje, eu quero declarar no nome de Jesus, como João capítulo 10, versículo 10 diz. Que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Quantos casamentos, quantas famílias, quantos filhos, o inimigo tem tido sucesso nessa área. Matando, roubando, destruindo, destruindo sonhos, destruindo projetos, por causa de palavras. E isso muitas vezes está no seu subconsciente, ali, no consciente da pessoa. E a pessoa não consegue fluir. Ela não consegue prosperar. Ela não consegue prosperar financeiramente. Ela não consegue prosperar na sua vida conjugal. Porque veio palavras negativas sobre o seu casamento. Dizendo, olha, na nossa família, todo mundo separou. Todo mundo que casou, separou. E tem gente que toma posse dessas palavras. E começa a viver essa palavra. E dizendo assim, não vejo outra solução separar também. Por quê? Porque a família toda, o avô separou, o pai separou. Os irmãos, já dois, três, já separaram. E eu vejo que eu estou indo para o mesmo caminho. É uma maldição que segue a nossa família. Mas hoje, Jesus, em João 10, 10, Ele fala. Mas eu, eu vim para que tenham vida. E tenho vida em abundância. Aleluia! É isso que Deus tem para você. É isso que Deus tem para nós, queridos. E dentro de Tiago, capítulo 3, que nós lemos. Quero discorrer quatro coisas que a língua pode fazer. Primeira coisa que a língua pode fazer. Ela pode dirigir. Ela dá direção. Versículo 3 e o versículo 4. Ela é como o freio na boca dos cavalos. E é também como o leme que dirige um grande navio. Se a língua é capaz de dirigir, ou seja, de dar direção. Para onde eu, para onde você, está dando direção para a sua vida. Para onde nós estamos caminhando com o nosso casamento. Dando direção para os nossos filhos. Aonde a língua é como, é como, então, o leme de um pequeno navio. Você já viu esses cruzeiros? Eles são enormes. Vários andares. E ele é dirigido por um pequeno leme. Assim, a Bíblia declara que a nossa língua pode dar direção. Você vai ser. Você vai conseguir. É isso que a língua nossa, que a sua boca tem que proferir sobre o seu casamento. Fica uma pergunta para mim e para você. Qual é o destino que você tem dado, que eu tenho dado para a minha família? Qual é a direção que nós temos dado para as esposas, para os filhos? Segunda coisa que a língua pode fazer. Ela pode destruir. Versículo 5 até o versículo 8. É como pequena fagulha que incendeia uma floresta. E como peçonha mortal, que produz veneno. A língua é comparada a fogo e a veneno. Meu Deus. Como que a nossa língua pode destruir? Destruir sonhos. Destrói casamento. Destrói filhos. De manhã tinha um menininho, eu acho que ele tem uns 3 anos, 4, não sei, Pedro, nome dele. Ele sentou do meu lado, ali, antes de eu ministrar a palavra, eu perguntei para ele. Como que é o seu nome? Ele falou, Pedro Mariano Oliveira. E eu falei, o que você quer ser quando você crescer? Pedro. Ele disse, eu quero ser bombeiro. Eu falei, legal. Você quer apagar fogo? Salvar vidas? Ele falou assim, não, eu quero ser bombeiro de andar de helicóptero. Queridos. Quantos sonhos que eu e você nós tínhamos quando criança. E eles foram destruídos com o passar do tempo. Às vezes pelas pessoas que nós mais amamos. As pessoas que estão perto de nós. Sem palavras, sem entendimento, sem sabedoria. O que revela uma pessoa, então, cheia do Espírito Santo. Não é ela falar em línguas. Dentro da igreja. Nós acabamos aqui, tem um momento, falando em línguas. Edificando o nosso Espírito aqui. Mas o que revela uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. Não é ela falar em línguas aqui na igreja. Mas é lá o que a sua língua fala dentro da sua casa. Ah, pastor, o senhor não sabe. A hora que eu fico nervoso, ou que eu fico nervosa. Fala em língua, então. A hora que fica irado, rirada. Dentro da sua casa. Aleluia. Olha. O escorpião tem veneno na sua cauda. A serpente tem veneno no seu dente. Mas a Bíblia diz. Que nós, infelizmente, temos veneno. Aonde? Na nossa língua. Isso é forte, meus irmãos. Mas que hoje, nessa noite. O sangue precioso de Jesus. Venha e percorra, principalmente, a nossa língua. E possa sarar, curar e dar uma nova finalidade para o uso dela. Que a nossa língua não seja usada para destruir. Que a nossa língua não seja usada para trazer contenda. Que a nossa língua não seja usada para murmurar contra o nosso Deus. Contra a nossa liderança. Contra tantas pessoas que muitas vezes nós murmuramos. Terceira coisa que a língua pode fazer. Alimentar. Versículo 11 e o versículo 12. É como fonte que brota. Que jorra. É como árvore que gera frutos. Que tipo de alimento eu e você. Nós estamos dando. Produzindo para as pessoas que sentam junto de nós. Que andam junto de nós. As pessoas que nos cercam. Que nos rodeia. Que tipo de fruto. Olha irmãos. Lá em Salmo 23. Diz que nós somos como árvores. Prantadas. Junto a ribeiros de água tranquilas. Que dá o seu fruto. Quando eu me assento. Na mesa da minha casa. Para me alimentar com os meus filhos. Para ter o momento da refeição. Eu sou essa árvore frutífera. Aonde os meus filhos. Onde o meu casamento. A minha esposa. Aonde eles podem. Ali saciar de palavras de vida. Palavras de vida eterna. Que vai produzir bênção para a vida deles. Mas quantas vezes. Infelizmente. Nós irmãos. Não liberamos palavras de vida. As vezes alguns nem tem hábito. De sentarem juntos. Para fazer as suas refeições. Para poder alimentar a alma dos filhos. Para poder alimentar a alma da esposa. Queridos. Nós vivemos num mundo hoje. Que esse corre, que esse corre-corre. Que esse agito todo. Tem deixado as pessoas. Com a sua saúde emocional. Segundo a ONS. Diz que até 2020. Um terço da população. Sofrerá de doenças emocionais. Ansiedade, depressão, estresse, nervosismo. Tudo isso causado. Tudo isso causado. Por quê? Porque muitas vezes. Não se senta com a família. Para poder. Liberar palavras de vida. Palavras de bênção. Palavras que abençoam. Olha o que diz Provérbios 16, 24. As palavras suaves. São como favos de mel. Doces para a alma. E saúde para os ossos. Palavras suaves. São favos de mel para a alma. A sua alma precisa de palavras doces. Palavras suaves. Palavras que confortam. E diz aqui o texto. Que ela produz cura também. Porque é saúde para os ossos. Produz cura. Que tipo de palavras. Você tem liberado dentro da sua casa. Palavras que alimentam. Palavras que saciam. Palavras que liberam cura. Quarto. Quarta coisa. Que a língua pode fazer. E aqui eu vou discorrer um pouquinho mais. Bênção. Ou maldição. Versículo 9 e o versículo 10. Diz assim. Com a língua. Bendizemos a Deus. E com a mesma língua. Amaldiçoamos. Os homens. A mesma língua que entrou aqui hoje. E diz. Bendito seja o nome do Senhor. Deus seja louvado. Deus seja engrandecido. Deus seja exaltado. Pode. Ao sair do culto. Aqui. É o que Tiago. O apóstolo Tiago. Está dizendo. Pode sair daqui. Ao atravessar a rua. Já começar. A amaldiçoar os homens. Amaldiçoar a esposa. Amaldiçoar o esposo. Amaldiçoar os filhos. Você não tem jeito mesmo. Não para sentado. Onde você vai parar com isso? Vai ser um infeliz. E o apóstolo Tiago diz assim. Meus irmãos. Não convém que seja assim. Não pode ser desse jeito. Meus irmãos. A sua boca é manancial de benção. De vida. De vitória. É isso que a sua boca é. Em provérbios. 18. 20 e 21. O sábio Salomão. Ele escreveu o seguinte. O homem se fartará do fruto da sua boca. Dos renovos dos seus lábios se fartará. A morte e a vida estão no poder da língua. E aquele que ama comerá do seu fruto. Na nova tradução. Na linguagem de hoje. Eu gostei mais da nova linguagem de hoje. A tradução na nova linguagem de hoje. Que diz assim. Você terá que aguentar. As consequências de tudo que você disse. Sério. Irmãos. A gente não aguenta né. Porque na hora que somos pressionado. A gente fala. Não. Não falei nada não. Não foi eu não. E aí as vezes a gente até transfere para o outro. Não. Foi sabe. Foi o fulano que falou. E a gente as vezes não aguenta a consequência de tudo que falamos. E diz assim. Encerrando. O que você diz. Pode salvar. Ou destruir. Uma vida. Portanto. Use bem as suas palavras. E você será recompensado. Irmãos. Use a sua palavra com sabedoria. Use a sua palavra para edificar. Porque você comerá. Você receberá. A recompensa. De toda palavra. Boa. Que você proferir. Lembra que eu falei que as palavras são como sementes. E muitas vezes as sementes são armazenadas em celeiros. E a pergunta que eu faço para você. De onde você tem tirado as sementes? Do celeiro de Deus? Ou de um outro celeiro? Tem celeiros irmãos. Chamados. Alguns programas de TV. Eu para ser sincero queridos. Eu não gosto. De assistir programas policiais. Por exemplo. Sabe irmãos. Ali. Você assiste um programa policial. E você vê. Pessoas que estão. As vezes sendo presas. Para pagar. O. Algo. Que elas cometeram. Mas. Lembra. Que muitas vezes. A nossa boca. Que foi usada. Domingo. Para. Bem dizer. O nome do Senhor. A nossa boca. Começa a amaldiçoar. Dentro da nossa casa. É. Tem que ir preso mesmo. Tem que morrer na cadeia. Um infeliz desse. Tomara que apodreço. Tomara que apodreça lá na cadeia. Irmãos. Tiago diz. Não convém irmãos. Que a sua língua. Seja usada para isso. Cada um. Cada um vai pagar por aquilo que fez. Perante a justiça. Mas irmãos. Quantas vezes. Nós nos abastecemos. De coisas más. De coisas negativas. E aí. Nós não temos. Palavras boas. Para abençoar as pessoas. Para liberar. Sobre a vida das pessoas. É necessário limpar. Toda a nossa fala. Todo o pensamento. Todo o sentimento. Que são nocivos. A minha saúde espiritual. O poder da fala. E da realização. De qualquer coisa. Está muito bem. Muito bem expresso. Lá em Gênesis capítulo 1. Aonde Deus diz. Faça-se. Faça-se. E todas as coisas. Passaram a existir. Deus. Mãos. Ele disse. Faça-se. Os luzeiros. Faça-se. As vegetações. Faça-se. Os animais. Faça-se. Os répteis. E tudo foi sendo feito. Passou a existir. Pelo poder da palavra de Deus. E a Bíblia diz que. Em Gênesis 1.26. Nós fomos criados. Imagem e semelhança de Deus. Façamos. Façamos quem? O homem e a mulher. A nossa imagem e semelhança. Eu e você fomos criados. Com a autoridade de Deus. Com a autoridade de Deus também. Para fazer existir. As coisas boas. Porque nós fomos criados. A imagem e semelhança dele. Na perfeição dele. Olha só. Toda. Trata-se aqui de dizer. Que toda fala é geradora. Ela cria todas as coisas. Pelo poder da palavra. Algo se faz. Se manifesta. Vem à tona. E quando nós. Eu estava estudando. Esse texto de Gênesis 1 e Gênesis 2. E ele é muito emocionante. Porque você pensa assim. Que Gênesis 1 e Gênesis 2. Tudo ali foi tudo assim. Né. Muito. Pá 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 pá. Mas. Gênesis 1. Fala assim. 11. Então disse Deus. Cubra-se a terra. De vegetação. Plantas que deem sementes. E árvores cujos frutos. Produzam sementes. De acordo com as suas espécies. Então Deus. Ele cria. A vegetação. As plantas. Árvores que produzam. Produzam sementes. Está dentro de Deus. Criado já. Porém. Em Gênesis 2. Versículo 4. E o versículo 5. Diz assim. Quando o Senhor fez. O céu e a terra. O versículo 5. Ainda não tinha brotado. Nenhum arbusto. Do campo. E nenhuma planta. Havia germinado. Porque o Senhor Deus. Ainda não. Tinha feito chover. Sobre a terra. E também não havia. Homem. Para cultivar o solo. Mas pera lá. Deus já havia criado. Mas ainda não havia. Brotado. Por quê? Porque não havia chovido. E não. Havia quem pudesse cultivar. Mas já tinha sido criado. Irmãos. Palavras são sementes. Isso mostra para mim. Para você. Está dentro de nós. Tem coisa que já foi criado. Dentro de você. Tem coisa que já foi gerado. Dentro de você. Mas não passou a existir ainda. Porque não foi colocado. Para fora ainda. Por quê? Passou. Porque muitas vezes. Não tem quem. Possa cuidar. Lembra que Gênesis 1. Começa dizendo. No princípio. A terra era. Sem forma e vazia. Quantas vezes. Querido. Eu e você. Temos que usar a nossa palavra. Que está dentro. Já tem algo. Que está sendo criado. Mas ainda não passou a existir. Ainda não tem forma. Mas eu tenho que já dizer. Assim. Meu casamento é uma bênção. Meus filhos é uma bênção. Meu marido é uma bênção. Minha esposa é uma bênção. Nós somos uma bênção. Minhas finanças é uma bênção. Ainda você não vê nada. É sem forma e vazia. Lembra que o texto diz. Porque a terra era sem forma. E vazia. Mas Deus disse. Faça. Faça. Está dentro de Deus. E está dentro de você também. Tem coisas que já está dentro de nós. E precisa ser liberado. Precisa ser colocado para fora. Para poder existir. Para Deus poder fazer. Mas Deus quer levantar nesse tempo. Sabe o quê? Eu quero falar aqui. Especialmente com nós homens. Deus quer levantar uma geração de sacerdotes. Uma geração de homens que sejam capazes de cultivar aquilo que Deus já criou e Deus já gerou. Uma geração de homens que sejam capazes de cuidar da Eva. De cuidar das emoções da Eva. Eu fiquei pensando. Eu fiquei pensando. Deus. Às vezes o pessoal. Às vezes a gente brinca. Fala. É porque a Eva. Mas quantas pessoas queridos. Quantos homens hoje tem negligenciado. A sua autoridade sacerdotal que Deus colocou. Sobre a sua casa. Sobre o seu lar. Talvez naquela ocasião da queda da Eva. Talvez seja como nos dias de hoje. Eva era a que mais orava. Eva era a que mais jejuava. Eva era a que mais lia a Bíblia. A Eva era a que ia nas vigílias. A Eva era a que se envolvia com liderança. A Eva era a que ia atrás das coisas. E o Adão estava fazendo o quê? Quando a Eva disse. Iludida pela serpente. Enganada pela serpente. Ofereceu do fruto. O marido nem teve discernimento. Foi lá e comeu. Quem que deveria ter usado a autoridade sacerdotal ali? Quem que deveria ter sido sacerdote ali? E ter dito assim. A palavra. Deus falou comigo. Deus disse comigo. Falou comigo. Que não era para comer dessa árvore. Não é para comer, Eva. Queridos. Eu e você. Homem aqui. Sacerdotes de Deus. Dentro da nossa casa. Dentro dos nossos lares. Nós temos que ter palavra de Deus para nossas esposas. Palavras que possam vir de encontro ao coração delas. E possa saciar. Possa dar direção. Possa alimentar. As emoções. Quantas mulheres hoje. Com as suas emoções abaladas. E o homem ainda fala. Mas você é muito mole. É por isso que Deus fez você duro. Durão. Sabe? Que aguenta mesmo. Por causa disso. Porque é nós que fomos colocados para cultivar. Deus colocou as nossas esposas do nosso lado. Porque ele viu que não era bom que o homem estivesse sozinho. Para ser uma auxiliadora. Uma ajudadora. Não é para ela tomar a frente. É para ser a auxiliadora. Para ser a ajudadora. Palavra. A palavra de Deus. As coisas boas estão dentro de você já. É você que tem que colocar para fora. A semente tem que começar a ser gerada. Germinada. Dentro da sua casa. Dentro do seu casamento. O mesmo então vale para os pensamentos. Sentimentos. Em relação ao próximo. E qual é o próximo mais próximo de nós? É a nossa esposa. Os esposos. Os filhos. Fale. Pense. Ou sinta. Qualquer coisa em relação ao próximo. E isso. Vai mais dia ou menos dia. Se materializar. Conforme o dito. Conforme o pensado. Conforme o sentido. Mas devemos lembrar. Que. O que eu penso. Em fazer para o outro. Antes de qualquer coisa. Já está em mim. Já pertence. Como criação minha. Se está em mim. Já está feito. E está em ação. Dentro de mim. E eu. Serei o primeiro. A ser beneficiado. Ou prejudicado. Por aquilo. Que eu estou. Lançando. E. Lançando sobre o outro. Se a tua palavra. É palavra. Doce como mel. Suave. Você colherá. O fruto. Disso. Você vai receber isso. De volta. Para você. Mas as suas palavras. São duras. São pesadas. São de maldição. Quantas mães. O pessoal mais antigo. Tinha esse. Esse dito popular. Dizia. Praga de mãe. Pega. Lembra? Praga de mãe. Pega. Mas não é. Mãos. Praga de mãe. Quantas mães. Sem sabedoria. Disseram um dia. Pros seus filhos. Eu conheci uma. Que ela. Dizia pro filho dela. Assim. Você nunca vai passar. De uma camisa. O filho dela. Veio a falecer. Com nove tiros. Por bandidos. E. Quando ele faleceu. Na sua idade. Mais ou menos. 21 anos. 22 anos. Ele. Só tinha. Uma camisa. Pra pôr. Nele. Pra ser sepultado. Mas essa palavra. Sempre foi proferida. Pela mãe. Foi liberada. Pela mãe. Sua boca. É pra abençoar. Vale então. A máxima. De não fazer ao outro. O que não quero. Que se faça comigo. Por isso. É importante. Perceber. Se aquilo que falo. Penso. Sinto. Em relação. A quem quer que seja. É positivo. Ou é negativo. É bom ou é ruim. É construtivo. Ou é destrutivo. Tenha domínio. Da sua língua. Para que você. Não seja. Escravo. Das suas palavras. Tiago. Capítulo 1. Versículo 19. Diz. Portanto. Meus amados irmãos. Todo homem. Seja pronto. Para ouvir. Tardio. Para falar. Tardio. Para se irá. Como nós. Nos iramos. Com facilidade. Irmãos. Como ficamos. Nervosos. Discutimos. Blasfemamos. Somos rápidos. Na crítica. E tão demorados. No elogio. Preste atenção. Em casa. Estamos em casa. A esposa. Preparou. Aquela comida. Comida. Sabe. Falei aqui. De manhã. Irmãos. Aquela comida. Excelente. A preferida. Sua. Mandioca. Cozida. Com torres. Maleluia. E já chegou. Lá em casa. Viu. É. Deus é bom. E aí. Ela preparou aquilo com amor. Com carinho. Mas é fácil. Nós chegarmos. Indo. Em casa. E ver. Toda aquela mesa. Preparada. E nós. Elogiarmos. E dizer. Dissermos. Dizer assim. Para a esposa. Olha. Que. Que benção. Que maravilha. Ai. Que delícia. Ai. Esse arroz. Amor. Que arroz. Delicioso. Ai. Que feijão. Temperado. Tão gostosinho. Ai. Com bacon. Ai. Que delícia. Que ficou. Às vezes. A Michelle. Fala assim. Para mim. Eu já estou comendo. Já estou quase terminando de comer. Ela fala assim. Ficou gostosa a comida? Aí eu falo assim. Ah. Ficou uma delícia. Agora não vale mais. Já perdeu. Mas irmãos. É tão fácil. Você sentar. A sua mesa. E aí você. Aquele dia. Que ela não foi. Ela estava. Às vezes. Tão preocupada. Com outras coisas. Esqueceu de pôr. O sal. No arroz. Ou pôs muito. Sal. No feijão. Sal. Exagerado. No feijão. Essa. Né. Olha que. Dá a primeira. Garfada ali. Já vem. Logo a crítica. Meu. O arroz. Está sem sal. Ah. O feijão. Está salgado. Ai. Errou de novo. A crítica. Vem. Rapidinho. Mas o elogio. Muitas vezes. Demora. Até porque. Você já viu alguém. Comendo. Feijão. Salgado. E comendo. Ai que delícia. Ai que delícia. Hã. É até difícil. As mulheres. Muitas vezes. As vezes. Pede para os filhos. Ó. Sabe quando sai de casa. E a mãe. Deixa. Uma listinha. Na geladeira. Para o filho. Fazer. Para a filha. Fazer. E ai. A hora que chega. Em casa. Daí. A mãe. Chega. E a mãe. Aquele olhar. Bionico. De mãe. Né. Mãe. Tem um olhar. Bionico. Parece que ela passa. E vai tudo. E em questão de menos de 30 segundos. Ela dá. Já fala assim. Você não fez isso. Você não fez aquilo. Você não fez aquilo. Outro. Por que. Por que. Que não pôs a. A roupa no varal. Mas. Teve coisa que foi feito. Quão difícil as vezes é Léo. Chegar em casa. E primeiro elogiar. Olha. Filha. Que benção. A louça está lavada. Né. Ai. O banheiro está tão cheiroso. Filha. Hã. Ai. A casa está limpinha. Ai. Filha. Ai. Se você só esqueceu. De passar. É. Tirar o pó. Das. Das coisas. Só isso. Que você esqueceu. Dá para você fazer isso. Agora. Dá. Filha. Hã. Mãos. Até Jesus nos ensina. Apocalipse. Capítulo 2. Jesus. Começa. Dizendo. Elogiando a igreja. Dizendo para a igreja. Olha. Eu tenho visto. Como você tem lavado a louça. Eu tenho visto. O seu esforço para lavar o banheiro. Eu tenho visto. Como você. Tem sido zelosa. E caprichosa. Contra. Aqui. Aqui em casa. Mas uma coisa. Eu tenho contra ti. Não puseste. A roupa no varal. Seja espiritual. Jesus elogiou. Primeiro a igreja. E depois disse. O que a igreja. Estava. Em débito. Nós também. Temos que ser assim. Tem gente. Que diz assim. Eu falo mesmo. Eu digo. Tudo o que eu penso. Eu sou uma pessoa. Franca. O que eu penso. Eu sou sincero. Então eu digo. Irmãos. Eu quero dizer para você aqui. Aqui tem uma verdade. Você não é franco. Você não é sincero. Na verdade. Muitas pessoas são mal educadas. Dizer tudo o que pensa. Dizer tudo o que vem na cabeça. Eu sou franco. Tem gente que é mal educada. É óbvio que temos que sempre falar a verdade. Efésios 4.15. Nos dá uma dica. Tão poderosa. Pelo contrário. Falando a verdade. Com espírito de amor. Cresçamos. Em tudo. Até alcançarmos a altura espiritual de Cristo. Que é o cabeça. Não é então. O que você diz. Mas é. A maneira como você diz. É para falar. A verdade é. Mas a verdade tem que ser dita em amor. A verdade tem que sempre. Levar. Elevar a pessoa. A estatura de Cristo. Nunca diminuir a pessoa. Sempre a pessoa tem que crescer. Ser levada a maturidade. É isso que está dizendo. Efésios 4.15. Cresçamos. A estatura. De Cristo. Isso serve nos nossos discipulados. Eu vou passar a mão. Não. Errou. Não vou passar a mão. Eu posso dizer a verdade para o meu discípulo. Eu tenho que dizer a verdade. Mas Efésios diz. Que eu tenho que dizer a verdade em amor. Eu tenho que deixar. Levar ele a crescer em Cristo. Cresçamos em Cristo. Porque nós somos tão feridos. No âmbito familiar. Porque confundimos intimidade com desrespeito. E familiaridade pode trazer consigo desonra. Presta atenção. Como que muitos irmãos se tratam. Já viu como que os irmãos biológicos muitas vezes se tratam. Um fala coisa depreciativa do outro. Porque é por causa desses laços de família. E nós. O apóstolo Tiago diz. Não convém irmãos. Que seja assim. Por isso. O peso de algumas palavras. Em alguns momentos. Me faz amar. A leveza do silêncio. Tem hora. Que é melhor você ficar calado. Tem hora que é melhor você. Não falar nada. Irado irmão. Com o filho. Irado com a esposa. Irado com o esposo. Fica quieto. Não fala. Eclesiastes capítulo 3. Diz que há tempo para todas as coisas. Há tempo até mesmo. De corrigir os filhos. Porque em ira não há tempo de corrigir. Nervoso. Marido e mulher. Não é hora de conversar. Porque de repente podem falar. Um para o outro coisas. Que pode trazer. Feridas. Quantos. Maridos. Não conseguem mais amar as suas esposas. Como amavam. Antigamente. Por quê? Porque as vezes ouviram. Ouviram coisas. Da sua esposa. E hoje. Eles. Reteram. Aquelas palavras. No seu coração. E o homem. Muitas vezes. Ele não gosta. De chamar. Para conversar. Ele prefere. Guardar aquilo ali dentro dele. E essas palavras. Ferem. Machucam. Sangram o seu coração. E você não consegue mais. O homem não consegue mais. Expressar. Amor. Afeto. Carinho. Por sua esposa. E as vezes. A esposa ainda diz. Mas você não é o mesmo mais. Você me abraçava. Me beijava. Fazia massagem. Em mim. E você não faz mais isso. O que você tem? Não tem nada não. Provérbios 26. 20. Diz assim. Sem lenha. O fogo se apagará. E não havendo intrigante. Cessará a contenda. É melhor as vezes. Ficar quieto irmão. Ninguém morre com indigestão. Ao engolir uma palavra. Que não deveria ser dito. Por isso. Pronuncie uma palavra. Quando ela for. Melhor do que o silêncio. Se for uma palavra que destrói. Se for uma palavra envenenada. Se for uma palavra que mata. Engole. Engole ela. Aí. Talvez. Nesse momento. Você esteja pensando assim. O pastor está dizendo tudo isso. Ele está falando tudo isso. Que eu não posso. Proferir palavras. Que machucam. Palavras que ferem. Palavras que destroem. Mas. Hoje. Hoje. Sou eu a vítima. Sou eu que recebi. No meu coração. Essas palavras estão. Sangrando meu coração. São palavras que. Que me feriram. Que me machucaram. São palavras. Que marcaram. A minha vida. Minha alma está sangrando. Pastor. Foi eu. Que recebi. Essas palavras. Eu nunca disse. Eu nunca falei. Mas eu recebi. Preste atenção. Querido. Veneno. Só faz mal. Se você engolir. Se você permitir. Que ele. Entre em sua corrente sanguínea. Então. Expulse isso. Para fora. Cuspa isso. Jogue. Para fora. Todo esse mal. Tire o lixo. Da sua alma. Antes que você. Tenha que tirar. A sua alma. Do lixo. É isso. Não deixa. Essas palavras. Pejorativas. Negativas. Entrar. Dentro de você. Perdoe. Quem não perdoa. Dorme com o inimigo. Tira férias com o inimigo. Vai trabalhar com o inimigo. Parece uma assombração. Do lado dele. Há pessoas. Que matam. O outro. No seu coração. O pastor Mac Anderson. Eu ouvi ele dizer. Que perdão. É perder no ar. Deixar voar. Deixar livre. Toda palavra que vem. Sobre você. Faça aquele filme Matrix. Lembra? Aquele filme Matrix. Vem uma palavra negativa. Passou. Passou de novo. Não. Pegue. Não tome. No seu coração. As pessoas. Então. Matam o outro. No seu coração. Exemplo. O filho pródigo. Quando o filho pródigo. Pediu a herança. Para o seu pai. Ninguém pede herança. Vivo. Com. O. Aquela. Pessoa. Que tem a herança. Com ele vivo. A gente. É requerido. A herança. De alguém. Que morreu. Quando o filho pródigo. Pede. A herança. Para o seu pai. Sabe que ele estava. Querendo dizer. Pai. Para mim. Você morreu. Pai. Para mim. Você não existe mais. Eu quero viver. Longe de você. É como se você. Não existisse mais. Para mim. Você está morto. Para mim. Mas quando o filho pródigo. Volta. O pai diz assim. Matamos o bezerro cevado. Vamos comemorar. Porque o meu filho. Estava morto. E reviveu. Quando nós. Matamos alguém. Nosso coração. Na verdade. Não somos nós. Que morre. Não é a pessoa que morre. Somos nós que morremos. Somos nós. Que deixamos de viver. Shakespeare disse o seguinte. Guardar ressentimento. É como tomar veneno. E esperar que o outro morra. Tire todo o ressentimento do seu coração. Perdoe aquelas pessoas. Que talvez sem sabedoria. Feriram o seu coração. Feriram o seu coração. Deixaram o seu coração sangrar. A sua alma. Hoje. Talvez. É uma alma ressentida. É uma alma que não consegue. Desfrutar do melhor de Deus. Libere essas pessoas. Deixe essas pessoas. Liberadas. Você que está aprisionado. Num cativeiro. De palavras negativas. Palavras que te machucaram. Mas Deus tem palavras de vida eterna. Para você. Aqui. Todos os domingos. Na célula. O seu discipulador. Tem liberado palavras de vida. Olha. Mãos. Você vai dar certo. Você vai conseguir. Você é um líder de excelência. Você é um marido bom. Você é uma esposa boa. Você tem bons pais. Você é um bom filho. Deixe essa semente. Germinar. E dar os seus frutos. A voz. É a palavra. É o som. Mais potente do mundo. É o único que pode começar uma guerra. E também pode parar uma guerra. Com um simples. Eu te amo. A voz. É. A arma mais poderosa deste mundo. É a palavra que está sendo liberada. Da sua boca. Da sua língua. Sobre o seu casamento. Sobre os seus filhos. Sobre o seu esposo. Sobre a sua esposa. Sobre a sua célula. Sobre os seus discípulos. Sobre essa igreja. Ferramenta nenhuma. Forjada. Preparada. Contra ti. Contra a tua casa. Há de prosperar. Sabe porquê? Porque você tem a arma mais poderosa. E é você que usa ela. É a sua língua. Para abençoar. Para dar direção. Para alimentar. E para abençoar. A vida daqueles que te amam. Amém? Eu quero que você fique de pé agora. Nessa noite queridos. Daqui a pouco nós vamos participar da ceia. Talvez. Você tenha pessoas aqui. Que você precisa pedir perdão por essas pessoas. Talvez você foi. A pessoa que usou palavras. Que feriram. Que machucaram. Mas talvez também seja você. O ferido. O machucado. E você tem guardado esses ressentimentos. No seu coração. E você não tem conseguido. Colher o melhor de Deus. Talvez hoje você precisa liberar essas pessoas. Você precisa pedir perdão. Para essas pessoas. Você tem essa oportunidade nessa noite. De você orar. Levantar a sua voz. Em oração. Diante de Deus. E falar com Deus. E se você precisa. Pedir perdão para alguma pessoa. Você sai do seu lugar. Se ela estiver do seu lado. Você pode pedir perdão para essa pessoa do seu lado. E eu quero deixar esse momento agora. Para que o Espírito Santo de Deus. Possa curar a sua alma. Possa curar o seu coração. Para que ele possa te libertar dessa prisão. Para que ele possa te libertar desse cativeiro. De ressentimento. De falta de perdão. Quero que você feche os seus olhos. E comece a falar com ele agora. Comece a ser ministrado pelo Espírito Santo agora. Vai perguntando para ele. Deus. Há alguma coisa ainda que eu guardo no meu coração. Há algum ressentimento no meu coração. Há palavras que eu fui ferido. Que eu fui machucado. Há palavras que eu feri. Há palavras que eu machuquei. Eu fui o causador de destruição. Eu fui o causador de mortes espirituais. Eu quero trazer vida. Eu quero vida novamente hoje. Vai falando com Deus. Vai deixando Ele te ministrar. E se você quiser sair do seu lugar. Para pedir perdão. Para quem for necessário. Saia do seu lugar. Talvez a pessoa está do seu lado. Nós vamos participar da ceia já já. Mas não faça isso antes. Sem você pedir perdão. Talvez você tenha que pedir perdão. Para uma pessoa que não está aqui. Peça para Deus. Fale com Ele.